Faço da vida um sonho Quando eu estou sozinho pensando em ti A saudade bate forte e o coração aperta Quase morrido eu estou esperando você Não faz sentido a gente viver distante assim Sei que você também ama como eu te amo O amor quando é grande jamais chega ao fim É amor demais, Mariusa Rocha Acústico certa vez Oh, paixão Mesmo distante um do outro, meu amor não morre Trago acesa a chama no meu coração Que alimenta a esperança de ter lá comigo Para matar a saudade e a minha paixão Quase morrido eu estou esperando você Não faz sentido a gente viver distante assim Sei que você também ama como eu te amo O amor quando é grande jamais chega ao fim Jamais chega ao fim Jamais chega ao fim Mariusa Rocha Acústico certa vez Oh, paixão Oh, paixão Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste e querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Mas não se apaixona Não se apaixona Não se apaixona Quando você tem que te amar O amor quando é mais Você vai pagar E você vai pagar Você vai pagar Que você vai pagar E você vai pagar A casa E você vai pagar E você vai pagar Ela me conjomou demais do meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste e querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Não ligue se eu lhe perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você está Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desligue o celular Eu vou me rastrear Porque quem ama, cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama, cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar e ver de um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até o seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim É a maculha, armários da rocha, custo, sertanejo Oh, paixão! Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama, cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar e ver de um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até o seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar e ver de um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até o seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Só pra saber se está pensando em mim Só pra saber se está pensando em mim Você me diz que não dava mais Que só queria comigo Que só queria comigo apenas uma aventura Nada mais Que passa o tempo E eu de bobo me envolvi em seus encantos E sem perceber Fui me apaixonando aos poucos Me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você Eu não sou ninguém Queria que você Estivesse aqui comigo Sem você Sei que vou sofrer Sem você Não dá mais pra viver O que vou fazer Se eu não tenho você Ao meu lado Sem você Eu me sinto Ninguém Vou seguir Sem ter você Mesmo assim Eu te amo É pra se apaixonar Mariosa Rocha Acústico Sertandês Oh Baixé E eu de bobo Me envolvi em seus encantos E sem perceber Fui me apaixonando Aos poucos Entregando O tempo passa E a saudade só aumenta Longe de você Eu não sou ninguém Queria que você Estivesse aqui comigo Sem você Sem você Sei que vou sofrer Sem você Não dá mais pra viver O que vou fazer Se eu não tenho você Ao meu lado Sem você Eu me sinto Ninguém Vou seguir Sem ter você Mesmo assim Eu te amo Mesmo assim Eu te amo Mesmo assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo É madrugada Eu estou tão sozinho Tô precisando de você Junto a mim Junto a mim Não sei o que você Está fazendo agora Se pensa em mim Chora Ou está nem aí O que eu sinto O que eu sinto por você É amor Me desculpa Por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar Tão sozinha Te acho tão linda Por você Por você Me apaixonei Eu queria te dar As estrelas Do céu E o mar Poder te roubar Pra ninguém Te encontrar Fazer uma canção De amor Cantar pra você Eu te amo E jamais Eu vou te esquecer É madrugada Eu estou tão sozinho Tô precisando De você Junto a mim Não sei o que você Está fazendo agora Se pensa em mim Chora Ou está nem aí O que eu sinto Por você É amor Me desculpa Por favor Por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar Tão sozinha Te acho Te acho tão linda Eu vou te esquecer Eu queria te dar Eu queria te dar As estrelas do céu E o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção Fazer uma canção De amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Faz tanto tempo que eu te vi Só agora eu descobri Só agora eu descobri Que eu não vivo sem você O meu desejo é te amar O teu corpo acariciar Como se fosse a última vez Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só Não me deixe só Querida Deixa eu te amar Deixa eu te amar Você é a minha princesa O meu mal Minha cereja Minha pérola Pra ficar com você Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só Não me deixe só Querida Deixa eu te amar Você é a minha princesa Você é a minha princesa Quanto tempo que eu te vi Quanto tempo que eu te vi Só agora eu descobri Eu não vivo sem você O meu desejo O meu desejo é te amar O teu corpo acariciar Como se fosse a última vez Pra ficar com você Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só Querida Deixa eu te amar Você é a minha princesa O meu mal Minha cereja Minha pérola Minha pérola Pra ficar com você Eu daria a minha vida Minha pérola Não me deixe só Querida Deixa eu te amar Você é a minha princesa O meu mal Minha cereja Minha pérola Minha pérola Você é a minha princesa O meu mal Minha cereja Minha pérola Minha pérola Minha Eu preciso fugir desse som Que não sai da minha cabeça Me livrei da marca de batom Que ela deixou em mim quando foi embora E o vento levou seu perfume E eu tranquei o seu adeus lá fora Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Se eu aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Um dia é da casa, outro é do caçador Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Marilson Rocha, acústico, certo? Se eu aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Um dia é da casa, outro é do caçador Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Ah, eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu não quero mais você Nunca pensei em te esquecer Mas eu tenho que aprender Viver sozinho sem você Meu amor, eu quis te dar A minha vida Continuo te amando Mas nem pensar O tempo que eu estive com você Tivemos alegria e prazer Desilusão, opressão, paixão e amor Deus, será que ela está feliz? Se está vivendo a vida que ela quis Outro amor, se já pensou em mim também Oh, paixão, Mário Zanrocha, Acústico Sertanês Meu amor, eu quis te dar A minha vida A minha vida Continuo te amando Continuo te amando Mas nem pensar O tempo que eu estive com você Tivemos alegria e prazer Desilusão Desilusão, opressão, paixão e amor Deus, será que ela está feliz? Se está vivendo a vida que ela quis Se está vivendo a vida que ela quis Contra o amor, se já pensou em mim também O tempo que eu estive com você Tivemos alegria e prazer Tivemos alegria e prazer Desilusão, opressão, paixão e amor Deus, será que ela está feliz? Se está vivendo a vida que ela quis Outro amor, se já pensou em mim também Outro amor, se já pensou em mim também Em mim também Outro amor, se já pensou em mim também Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de durão Quebrei a cara, não consegui E me arrependi, quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me preste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de durão Quebrei a cara Quebrei a cara, não consegui E me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me preste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Quero falar com ela Tô com saudade dela Quero falar com ela Tô com saudade dela, quero falar com ela Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é só e não Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de te esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Essa é pra machucar Com a mesma paixão Se for coisa do destino Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de te esperar Eu estarei aqui Eu estarei aqui Pronto pra te amar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu e meu coração Eu estarei aqui Não canso de te esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Tua falta me incomoda O teu beijo Não esqueço Um sorriso Tão distante Lágrimas do rosto Eu te amo Eu me lembro de você Quase a todo instante Te procuro no meu tempo E te encontro no meu sangue Eu só te peço Eu só te peço que você nunca me esqueça Só esta é a nossa chance de provar E o sentimento E o sentimento sempre provoca Uma só Uma taça de vinho Uma taça de vinho Uma taça de vinho A saudade e a felicidade Sei que vai me acompanhar Eu sei Eu só te peço que você nunca me esqueça Só esta é a nossa chance de provar Que o sentimento sempre provoca saudade E a felicidade sei que vai me acompanhar Eu sei Eu sei Nem mesmo um adeus me fez esquecer de você Se toda noite eu te vejo em meus sonhos Apesar da dor que eu sinto no meu coração Sinto que só vivo, continuo a te esperar Eu procuro um lugar Eu sei Eu sei que foi ele Eu quero juntos ser feliz Eu procuro um lugar para chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir Mas eu não consigo Você me fez tocar o céu Quando me deu Quando me deu o seu amor Você enxergou E agora estou aqui Continuo te esperando Para dizer que a minha vida Não faz sentido ao meu coração Seu perfume Seu perfume me rondando E logo estou chorar E logo estou chorando Tudo está te esperando Tudo está te esperando Estou te esperando Tantas coisas Tantas coisas Tantas coisas Tenho pra contar Tantas coisas Tantas coisas Estou chorando Não se esqueça Botas têm Juras E amor Bem dentre Nós Lembro tanto Desse móvel Large Vá sim, mande junto em tudo Que você puder levar Ande, tudo que parece seu É bom que agarra e chá Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada é pra você um jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência Desenha maluquice em seu lençol Sob seus pés o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor Seus marinheiros mariados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os mortos, eles não levantam mais E não tem mais nada, negro amor O vagabundo esvola pela rua Vestido a mesma roupa que foi sua Esqueça os mortos, eles não levantam mais E não tem mais nada, negro amor Oh, saudade, Marisa Rocha Acústico Sertaneiro Oh, paixão E diz que outro fóssil, outra vida Outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada Oh, forrozão Marisa Rocha botando pra quebrar Oh, paixão Amor, você foi embora e nem me avisou Me diga o que te fiz para se mandar Será que está só brigando com meu sentimento? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltava, tá te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama A gente se gosta A gente se curte A gente se beija A gente se adora A gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama A gente se gosta A gente se curte A gente se beija A gente se adora, a gente se toca Quando é hora de amar Amor, você foi embora e nem me avisou Me diga o que te fiz para se mandar Será que está só brigando com meu sentimento? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltava, tá te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, a gente se gosta A gente se curte, a gente se beija A gente se adora, a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, a gente se gosta A gente se curte, a gente se beija A gente se adora, a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, a gente se gosta A gente se curte, a gente se beija A gente se adora, a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, a gente se gosta A gente se curte, a gente se beija A gente se adora, a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama Fim de semana, fico louco pra chegar Aquele dia que você vem me encontrar Me desespero se você quiser negar Todo carinho que você tem pra me dar Você é tudo que na vida eu sempre quis Desde a infância que você me faz feliz Fico sonhando acordado em desespero Todo perfume só me lembra o seu cheiro Quem ama é sempre assim Do começo até o fim Com carinho e ternura Nosso amor é uma loucura Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Vou te dar meu coração Vou te dar minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Você é tudo que na vida eu sempre quis Desde a infância que você me faz feliz Fico sonhando acordado em desespero Todo perfume só me lembra o seu cheiro Quem ama é sempre assim Do começo até o fim Com carinho e ternura Nosso amor é uma loucura Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Vou te dar meu coração Vou te dar a minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Você é minha paixão Tô sabendo Que você não tira o meu nome da boca Que sente por mim uma saudade louca Mas morre de medo Mas morre de medo de alguém me contar Disse em segredo a um amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não estou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quero o seu carinho Não me deixe sozinho Oh paixão Mas Deus arrote a cujo Certa a ver Disse em segredo A um amigo meu Que sem meu carinho Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quero o seu carinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Felicidade Felicidade Traz pra mim O que passou O que passou Não quero mais lembrar Só quero ter Você aqui Em cada dia Em cada dia Quero ver De novo Renascer O amor Que nunca mais senti Aceito O seu coração Para ficar Para ficar Junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor Que eu guardei em mim Sempre será Só seu Meu bem Em cada dia Quero ver De novo Renascer O amor Que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar Junto ao meu Mais uma vez Música Música Você pode não acreditar Eu fiquei só Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor Que eu guardei em mim Sempre será Sempre será Só seu Meu bem Em cada dia Quero ver De novo De novo Música 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 Faço da vida um sonho Todo pra você Música 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 Ela brincou Música 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 Agora está chorando, triste e querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Não se apaixona Se eu lhe perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você está Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não deixe o celular Eu vou me rastrear Porque quem ama Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo E vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai duvidar Do meu sentimento É de dar e ver De um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler até O seu pensamento Só pra saber se está Pensando em mim Quem ama cuida Mas eu sou rocha Acústico, sertanejo Oh, paixão Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo E vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai duvidar Do meu sentimento É de dar e ver De um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler até O seu pensamento Só pra saber se está Pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai duvidar Do meu sentimento É de dar e ver De um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler até O seu pensamento Só pra saber se está Pensando em mim Só pra saber se está Pensando em mim Só pra saber se está Pensando em mim Você me diz Que não dava mais Que só queria Comigo apenas Uma aventura